Como se pode viver na seca e na enchente Se na seca a fome mata, na cheia a fome aumenta Como se pode viver na seca e na enchente Se na seca a fome mata, na cheia a fome aumenta Nordestino é cabra forte, no inferno e no verão Sobrevive na enchente e na seca do sertão Na seca a água mata, na cheia a água mata a gente Se na seca e na cheia nós somos sobreviventes Na seca a água mata, na cheia a água mata a gente Se na seca e na cheia nós somos sobreviventes Como se pode viver na seca e na enchente Se na seca a fome mata, na cheia a fome aumenta Como se pode viver na seca e na enchente Se na seca a fome mata, na cheia a fome aumenta Nordestino é cabra forte, no inferno e no verão Sobrevive na enchente e na seca do sertão Nordestino é cabra forte, no inferno e no verão Sobrevive na enchente e na seca do sertão Na seca a água mata, na cheia a água mata a gente Se na seca e na cheia nós somos sobreviventes Na seca a água mata, na cheia a água mata a gente Se na seca e na cheia nós somos sobreviventes Se na seca e na cheia nós somos sobreviventes Legenda Adriana Zanotto